Senão o Twitch vai roubar. De boa, de boa, beleza, valeu. Agora tem como saber se o Twitch vai aparecer aqui. Tem, tem um negócio neles? Deixa eu ver. Se o Twitch vai aparecer aqui, ele morre. Eu não sei porque as pessoas fazem tristema de TV, sendo que todas as habilidades dela é... Olha aqui. Ai, que coisa aí, né? Não, cara, tô fazendo. Vitória! Tá falando, tá louco? Vitória, para de fingir que tá... Não, me escutando. Responde, por favor. Tá fazendo download? Tá fazendo download? Vitória! 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 A cor é taxada Ela aprende e cresce a campinha do demônio Olha o bagulho chato Ai, eu fui Mas isso não, o que tu fez agora? Eu fiz errado Eu fiz o W, o que é isso agora? Sim, é que eu não tinha rage, tá ligado? Daí eu fui Ué O que? É o que? Ai, a gente já acertei porque o bot está cuidando o outro bot Eu apertei F no Curu não Eu não percebi que eu estou level 2 e eu tenho 2 skills Ela queria que eu fizesse mais que ela Ok, né? Olha que twist de ângulo, véi Eu falei? E aí E aí